Desenvolvimento de satélites, foguetes, pesquisas sobre o clima no espaço. Essas são algumas das atividades da Agência Espacial Brasileira, que hoje completa 20 anos. E quem acompanha a solenidade na sede da agência em Brasília é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Olha, uma das atividades dessa comemoração dos 20 anos da agência foi a montagem dessa exposição aqui, com painéis que mostram laboratórios, centros de lançamento e satélites brasileiros. E para conversar com a gente sobre o trabalho da agência, está aqui ao vivo no NBR Notícias, o presidente da AEB, José Raimundo Braga Coelho. Presidente, quais foram os principais avanços da atividade espacial nesses 20 anos? Boa noite. Olha, Ricardo, antes de tudo, preciso começarmos dizendo que o Programa Espacial Brasileiro iniciou muito antes da existência e da criação da agência espacial. A agência espacial foi criada em 1994 e o Programa Espacial Brasileiro iniciou nos anos 60. E, ao longo desse tempo, mesmo antes da criação da agência espacial, foram criadas instituições muito fortes aqui no Brasil que atuam nessa área, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o IAE, Instituto de Atividades Espaciais do Comando da Aeronáutica, que iniciaram, de uma forma sistemática, o chamado Programa Espacial Brasileiro. E, quando a agência foi criada, a agência, então, passou a ser a coordenadora desse programa. Está certo? Criou um Plano Nacional de Atividades Espaciais, mas uma boa parte, uma grande parte das iniciativas permaneceram ao longo da existência da agência. E a agência, obviamente, durante esses 20 anos, criou algumas novidades, algumas iniciativas, mas tentou preservar todas as iniciativas que foram começadas naquele período. Quais foram as principais iniciativas da agência nesses 20 anos? Não, antes mesmo da agência espacial ser criada, existia uma plataforma no Brasil chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que tratava do seguinte, construir satélites, construir lançadores e construir centros de lançamento. Então, quando nós iniciamos, quando a agência espacial foi criada, nós já herdamos essa história, esses fatos do programa inicial. E estamos dando prosseguimento. Nós não conseguimos ainda construir os nossos lançadores de satélites. Esses lançadores de satélites estão em construção. A base de lançamento, a torre de lançamento está pronta, mas alguma parte da infraestrutura precisa ser terminada. Satélites, nós já construímos alguns satélites. E também brasileiros, feitos só por brasileiros, e outros feitos em cooperação internacional, por exemplo, com a China. Ótimo, agradeço então a participação do presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho. Renata, outras informações sobre a agência estão no site www.aeb.gov.br. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações. Obrigada, só isso.